Antes que seja cedo ou seja tarde, esse rap, falando sobre a fase, esse rap que eu fiz é pura realidade. Uma realidade dura, mas que precisa ser encarada com firmeza e humanidade. A fase atende quase 1.300 menores infratores. O Estado investiu 100 milhões de reais em melhorias nas 23 unidades. Foi fundamental para a gente readequar espaços à nossa população e principalmente humanizar esse atendimento socioeducativo. A unidade de Novo Hamburgo é modelo para o sistema. Os blocos têm refeitórios e 10 dormitórios para 30 adolescentes, com banheiros. Nós temos um ambiente completamente monitorado e isso representa segurança para o adolescente em cumprimento de medida, mas para o funcionário também. A escola funciona em três turnos, incluindo cursos profissionalizantes. Fiz um curso de ocupação administrativa e eu quero seguir até ver onde eu vou ir. Nas oficinas, atividades que geram renda. Eu passo para vender, enquanto agora eu estou sendo no final de semana e é com o crochê que eu me mantenho na rua para me dar uma volta com a namorada e tal. Além de assistentes sociais e psicólogos, tem unidade de saúde que funciona 24 horas. Aparelhos de raio-x acabaram com as constrangedoras revistas íntimas. Com ações que vêm diminuindo a reincidência, o futuro já chegou na ressocialização dos menores infratores. Parei aqui com um erro, então vou sair daqui com uma vocação já, né? Alguma coisa, sim, concurso. É uma vida nova, diferente, né? Seguir na música, meu sonho é virar MC, né? Cantar para todo mundo ouvir, tá? Eu dei muito sofrimento na minha coroa e agora eu mudei e quero mostrar meu lado bom para eles.